Música O que? O que? O que? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, eu te pego Ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Música 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 Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se você não pegar, o que é que você só vai Nossa, nossa, nossa Se você não pegar, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E aí, tudo bem com vocês ai? Tá bem Tchau Tchau